Olá, meus amiguinhos fazendeiros, tudo jóia? Estamos iniciando mais um vídeo, mais um episódio na Fazendinha do Matheus, aqui tem lida diversão e aventura. E olha só, o seu Florencio tomando chimarrão ali atrás da caminhonete conversando com o Tilico. O que será que eles estão tramando? Mas como vocês podem acompanhar, meus amigos, e já vou convidando vocês que assistam esse vídeo até o final, porque tem muita aventura, muita adrenalina, muita diversão. Então bora pra brincadeira, garotada. Olha só os cavalos aí dentro do caminhão. O que será que essa turma está tramando? Então vamos acompanhar. O seu Bento já está subindo lá atrás do caminhão, meus amigos. Olha só, o seu Galdêncio, aonde anda? Ah, lá está. Ô, seu Galdêncio, como vai o senhor? Tudo bem, seu Galdêncio? Olha só, seu Bento está lidando com a cavalhada, meus amigos. Eita potrada boa essa aí dentro do caminhão. E o que é isso aí? Quem é que sabe me dizer, meus amigos? É um palanque, pessoal. Isso mesmo. Eles cravaram um palanque ali dentro da mangueira. E eles estão com uma ideia de fazer uma gineteada no lobo desses potros. Então, olha só, você já sabe o que é que vai acontecer. Então, já vai tocando o dedinho aí, deixando um like pra essa turminha aqui da fazendinha do Matheus. Enquanto o seu Bento vai ali descarregando o cavalo. Vamos lá. Fazendo o cavalo baixar aí no embarcador, meus amigos. Era cavalo? Era, era. Olha só, meus amigos, esse potro aí vai dar trabalho aqui na fazenda, hein? Vai dar trabalho hoje. Então, já vamos acompanhando esse vídeo. E já convidando você que ainda não é inscrito aqui no canal. Já vai se inscrevendo pra não perder nenhuma novidade. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora lá. Opa, o cavalo tá querendo saltar, meus amigos. Além de dentro do bret. Olha só. Era, era cavalo. Olha aí, ó. Esse cavalo danado. Esse cavalo tá invocado. Era, cavalo. Barbaridade, meus amigos. Olha só. Esse cavalo tá invocado. E vamos ver como é que vai ser a salida aqui na fazenda hoje. Olha aí. Toca aí, seu Bento. Toca esse outro cavalo. Seu Bento. Opa. Olha só, meus amigos. Mas que barbaridade, tio. Olha lá. Seu Bento caiu em cima do cavalo e ficou agarrado. Olha só. Esse homem é dali, meus amigos. E o cavalo tá pulando lá. O cavalo tá pulando. E o seu Bento não larga ali o lombo do potro, pessoal. Mas olha aí o seu Bento agarrado no lombo do potro. E agora, o que vai acontecer? Não, seu Bento. O senhor não pode ginear o cavalo dentro do embarcador. Até caiu o seu Bento. Seu Bento caiu lá o seu Bento, meus amigos. E o cavalo já vai correndo. Eita, cavalo velho danado, meus amigos. E o seu Bento levanta daí, homem. Não te afloxa, meu amigo. Olha só. Seu Bento se levantou. Muito bem, seu Bento. Fica firme. Não afloxa pra esses cavalos. Olha só. Que lindo, meus amigos. Meus amiguinhos, esse cavalinho muito bonito. Olha aí, ó. Toca com esse cavalo, seu Bento. Toca ele. Mas o seu Bento vai lá atrás e toca o cavalo de atrás, meu amigo. Opa, seu Bento tá atrapalhado hoje. Caiu, deve ter ficado até tonto. Olha que lindo, meus amiguinhos. Esse cavalo aí, ó. Essa cor amarela. Olha que bonito. Esse cavalo vai entrar ali pra dentro do brett. E vamos ver quem é que vai ginetear esses cavalos, meus amigos. O que vocês acham? E a mulinha? Olha a mulinha aí, ó. Olha só. Como vocês verem. Olha o seu Bento cutucando a mulinha lá. Cuidado, seu Bento. A mulinha não vai dar uma coisa no senhor. Mas o que que é isso, seu Bento? O seu Bento, o senhor tá maluco, seu Bento. Seu Bento subindo em cima do lombo da mulinha. Olha lá. Vai subindo no lombo da mula. Olha só. A mulinha vai levando o seu Bento, baixando lá o embarcador. Não vai cair outro tombo, seu Bento. Olha lá. Ficou segurado ali. Se segura aí, seu Bento. Seu Bento ficou segurado ali na cabeceira do embarcador. Olha só. Mas que barbaridade. Olha, vai cair. Vai cair. Será que cai? Olha lá. Caiu. Caiu seu Bento de novo. Seu Bento tá fazendo maluquice, seu Bento. Mas que barbaridade, meus amigos. Seu Bento tá maluco hoje aqui na Fazenda. Seu Bento tá doido pra ginetear esses cavalos. E vocês vão ver o que que eles vão aprontar ainda hoje. Será que vai ter gineteada boa? Então, não se esqueçam. Não saiam do vídeo. Continua aí. Firme com a gente aqui. Vocês têm que ser firme, pessoal. Firme pra assistir o vídeo e dar um apoio pra essa turma aqui da Fazenda que hoje resolveu aginetear os outros, pessoal. É domingo aqui na Fazendinha. Na Fazendinha Dom Mateus. E essa turma quer diversão. Quer diversão. E diversão é garantida que você já sabe. O seu Galdense agora vai ter que dar uma mão. Vamos lá, seu Galdense. Seu Galdense até trocou hoje, seu Galdense. Trocou de cavalo, meu amigo. Anda no cavalo do seu Bento. Olha só. Ah, seu Galdense já tá ali com o laço dele. Já colocou no pescoço do potro, meus amigos. E agora? E agora? E agora que o potro começou a corcoviar. Eita, potro. Era potro, velho. Seu Galdense não flocha, meu amigo, pra esse potro. Muito bem, seu Galdense. E agora seu Galdense tem que puxar com o cavalo dele. E levar lá no palanque. Quem é que vai dar uma mão? Cuidado, Tilico. O Tilico tá ali de olho, pessoal. Olha só. Quem não conhece o Tilico? Esse garoto travesso aqui na Fazendinha Dom Mateus. Tá sempre. Não. Quem tá sempre bem tranquilo lá, ó. Olha lá. Curtindo uma sombra nas árvores. Tomando o chimarrão dele. Tio Flor. Tio Florencio agora sentou numa cadeira. E diz que vai assistir as gineteadas. Mas o que que ele quer? Olha só. O potro já está, meus amigos, com os olhos vendados ali, ó. Colocaram um pano nos olhos pra ele se acalmar. Quem não sabe como é que aqui no sul as gineteadas de cavalo é assim? Opa! Olha só. Começou a ficar nervoso. Calma, cavalo. Calma, cavalo. Calma, cavalo. Conversa com ele. Seu Bento tá puxando o laço lá, segurando o laço ali, ó. O laço no palanque. E o cavalo já tá sentando pra trás. E aí? Quem tava puxando lá agora? Ah, seu Bento largou ali o laço e montou no cavalo e deixou o seu Jorge ali segurando o laço. Muito bem, seu Jorge. O senhor segura firme aí que o seu Bento já tá montado no lobo do cavalo, meus amigos. E já estamos entrando no clima do rodeio. E o seu Galdêncio tá acompanhando ele e o seu Florencio lá tomando chimarrão. Até se esqueceu de tomar o chimarrão dele, né, seu Florencio? Ficou de olho na gineteada. E agora vai ter gineteada boa aqui na fazenda, pessoal. E vai largar. O Tilico já foi lá pra junto pra fazer a companhia pro tio Florencio. Olha só. E vai ter largada. Já tá acomodado aí? Então, pessoal, não sai do vídeo. Vamos acompanhar até o final. Vamos juntos. Vamos juntos com o seu Florencio ali, ó. E o Tilico que tá acompanhando. O seu Jorge. Também seu Vicente. Tá todo mundo lá. O que que é? Agora vai sair a largada, meus amigos. Olha só. Deu uma largada. Segura, seu Bento. Olha só. E o cavalo tá pulando firme. E tá pulando bonito, meus amigos. Acompanha esse vídeo. Olha só. Já vai curtindo. E deixando um like pra essa turma aí, ó. Olha só. Isso mesmo, seu Galdêncio. O seu Galdêncio tá lá do outro lado acompanhando. E tá gostando do que tá vendo. Olha só. Segura, seu Bento. Segura firme. Não consegue o cavalo derrubar ele, não. Olha só. Tá bonito a gineteada. Tá de um lado. Tá indo de um lado, meus amigos. Será que ele vai pro chão? E ele não solta o cavalo. E agora sim. Agora sim. E olha, cuidado. Cuidado. O cavalo saiu lá, rapaz. Olha lá. Que barbaridade. O cavalo saiu. Ele quase que pisa em cima do seu vento. Ficou caído, meus amigos. É isso mesmo, seu Galdêncio. Ajuda o homem. Ajuda o homem lá, seu Galdêncio. Socorre o homem lá. Que o homem ficou caído, meus amigos. Vamos torcendo pra que esteja tudo bem com esse ginete. Olha só. Levantou. Muito bem, meus amigos. Levantou ali. E tá tudo bem com ele. O seu Galdêncio lá foi prestar socorro. Graças a Deus. Tá tudo certo. Essa gineteada aqui na fazenda. Deu certo. Mas não sai no vídeo que tem mais. Não sai no vídeo. Vamos acompanhando com a gente até o final. E agora tem mais um. E vai ter mais uma gineteada ali, ó. O seu Jorge tá lá com o pano na mão lá. Ele já tá esperando ali o cavalo chegar lá no palanque. E vamos colocar a venda nos olhos desse cavalo. Quem será que vai montar agora, pessoal? Mas que brincadeira legal essa que eles resolveram fazer aqui na fazendinha no domingo de tarde. Alegria divertida. Olha só. Vamos acompanhando os nossos vídeos. Lá na nossa playlist tem muito mais. E já vamos convidando, né? Vamos convidando vocês a se inscrever no canal que ainda não é inscrito. Olha só. Vamos acompanhando o vídeo. Não sai daí. Já vai acompanhando com a gente, meus amiguinhos. Olha só. Olha aí, ó. O cavalo. Esse cavalo bonito, meus amigos. Aí o seu Bento. O seu Bento tá ali, ó. Tá ali acompanhando. O seu Jorge também. E o seu Galdêncio puxando o cavalo ali, ó. Vamos amarrar ele no palanque. Isso mesmo. Opa! Olha só. Cuidado aí, seu Bento. Seu Bento. Cuidado, cavalo. Mas o cavalo tá nervoso. Calma, cavalo. Calma, cavalo. E agora o seu Bento caiu de novo. Seu Bento já é a terceira ou quarta vez que o senhor caiu hoje, meu amigo. Mas que é barbaridade. O cavalo tá nervoso. Opa! Opa! Cuidado. Segura. Olha, você vai. Você vai embora. Você vai embora. Calma, cavalo. Calma, calma. Ah, mas assim não dá, meus amigos. Você tem que puxar. Quem é que tá com o laço aí na mão? É o seu Bento que tá puxando ali, pessoal. Olha assim. É o seu Bento puxando. Puxa aí, seu Bento. Não, não. Não deixa o cavalo se embora, meu amigo. Esse cavalo tá nervoso, meus amigos. Eu acho que vai dar tomo na certa aí, ó. Ih, rapaz. Mas quem pulou lá no lombo do cavalo e já tá firme lá é o seu Galdêncio. Cadê a torcida do seu Galdêncio, meus amigos? Será que ele vai aguentar os pulos nesse potro bravo ali? Olha aí, olha aí. O potro já está furioso, meus amigos. Tá ali dando uns... Calma. Chega a tá roncando esse danado. Olha só. Tá com os olhos vendados, mas tá danado ali. Isso mesmo. Agora o seu Jorge já foi ali e tá tirando a venda dos olhos do cavalo. E o cavalo já começa a corcorrer de novo, meus amigos. Vamos acompanhando esse vídeo. Olha só. Deu a largada. E agora avisa o seu Galdêncio. Olha só que bonito que pula. E tá pulando bonito e tá pulando pra cima. E o seu Galdêncio continua ali com as esporas firme nas virilhas do cavalo. E esse cavalo pula bonito, meus amigos. E vamos acompanhando esse vídeo. E vamos ver aonde vai. Pra que lado ele vai. E será que vai saltar pro outro lado da cerca? Cuidado, Tilico. Tilico que tá assistindo. Opa! Tilico, o que que é isso? O cavalo fechou no Tilico. O Tilico caiu no Tio. Que barbaridade, meus amigos. Vamos acompanhando. Olha só. O Tilico ficou caído lá. O cavalo parou. O cavalo parou. E o seu Florencio. O seu Florencio congelou, pessoal. Gelou ali. E graças a Deus o Tilico se levantou. Olha só. E o cavalo continua. Calma, cavalo. Calma, calma. E o seu Galdêncio parece que tem um dom, rapaz. Olha só, meus amigos. O seu Galdêncio parece que tem um dom. Começando a calmar o cavalo. Calma, calma, calma. Calma, cavalo. Calma, calma, calma. E olha só. O cavalo tá ficando calmo, meus amigos. Olha ali. E tá ficando calmo. O seu Galdêncio tá conversando, conversando. Com o cavalo. E tá acalmando. Todo mundo ficou ali, ó. Apavorado do que o seu Galdêncio conseguiu, meus amigos. Olha só. O cavalo tá ficando domado. E pra onde que ele vai agora? Segura, segura. Olha só. O seu Galdêncio tá domando o cavalo, meus amigos. Mas que maravilha. O seu Galdêncio é um baita domador. E aí, eu peço aplausos de todos vocês. Aplausos para o seu Galdêncio, meus amigos. Ele se deu muito bem nessa gineteada. E essa foi a brincadeira de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Muito obrigado por ter assistido. Um forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.